Nos nossos planos O endereço pro mundo novo é aqui É um pensamento positivo, amizade As ostrasas deste voo tão distante Uma vitória do amor e liberdade Generais e uniformes, mas o exército mostrou Que só queremos tocar uma canção de amor Generais e uniformes, mas o exército mostrou O exército mostrou Sempre tento nos deter Mas temos que lutar Não é a primeira vez Que vamos resistir Que vamos resistir Não me demora sem traçar nosso destino São tantas coisas que preciso melhorar Alguns dizem que somos loucos Na verdade sempre fomos Generais e uniformes, mas o exército mostrou Que só queremos tocar uma canção de amor Generais e uniformes, mas o exército mostrou Exército mostrou Exército mostrou Exército mostrou Sempre tentam nos deter Mas temos que lutar Não é a primeira vez Não é a primeira vez Que vamos resistir Sempre tentam nos deter Mas temos que lutar Mas temos que lutar Não é a primeira vez Que vamos resistir A primeira vez 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 Que vamos resistir